Música Bom dia galera, bem vindos a EGP Ravelha 2017 Nós estamos aqui em Itu, no UNA, condomínio UNA Se deu espaço pra gente, lugar bacana, muito bom O circuito top, o circuito da Pro tá exuberante O da Sport também tem muitas adrenalinas ali, um pouquinho de subida O sol vai castigar bastante a galera aí Então a gente promete um dia lindo aí, espero que corra tudo bem, que ninguém se machuque Vamos que vamos, vamos acelerar, que daqui a pouco tem a largada Conto com vocês, boa sorte a todos, e é isso aí Música Vim acompanhar meu marido, que ele tá largando na Pro Vim trazer minha filha pela primeira vez pra ver o pá e largar A gente tá torcendo, eu tô esperando o pódium, tá? Eu sou bem otimista Música Então galera, toma cuidado muito com o trânsito que tá liberado na via Nas descidas, porque não se ganha na descida, se ganha na subida E vamos divertir, o importante é se divertir Música A gente tá aqui no Sport Neutro, resolvendo pequenos problemas antes da largada Pra deixar todo mundo com a bike em ordem pra largar E é isso aí, a gente tá aqui prestando serviço pra que todo mundo consiga largar Sem problema nenhum na bike e conseguir chegar até o final Música Música A principal dica que eu tenho pra passar pros amadores é lembrar de fazer o básico bem feito É treinar, papar e nanar Tem muita gente focando em tecnologia, em bota de compressão, no suplemento mais caro Então a dica é essa, faça o básico bem feito, o resto é detalhe Música 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 Olá galera, é isso aí, bem vindos aí ao GT Raveli Aqui a segunda etapa em Lambari, começando a festa, começando o movimento Hoje aqui no GT Raveli, temos o XCO, o Cross Country Olímpico Serão 5 voltas ou 4 ou 3 voltas, conforme a categoria de idade Música E agora no domingo, acabou de rolar aí a largada da Pro A galera que saiu pros 49 km E daqui a pouquinho então, a expectativa pro pessoal da Esporte Pra 38 km aí, da categoria Esporte nas trilhas aí de Lambari Música 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 Tivinhando muito com o evento, com os atletas E em contrapartida também com os staff deles Tratam todos com muito carinho, com muito respeito Então é uma satisfação muito grande trabalhar num evento bem organizado Que a gente sabe que promove o mountain bike Promove o esporte, os valores esportivos aí Ontem o XCO foi um trabalho difícil Porque nós começamos as atividades com a montagem Às 6 horas da manhã e fomos terminar só às sete da noite, porque nós tivemos três provas de XCO e uma de Sunset Run. Tatuí também é um trabalho difícil, porque a gente trabalha além da montagem. Nós trabalhamos cinco horas direto, que em todo momento a gente tem atleta passando pela cronometória. A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, encerrando mais um evento Raveli, agora a próxima etapa, a terceira etapa da Serra da Canastra, dia 29 e 30 de julho, esperamos vocês lá, vamos, tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Raveli uniu com o Canastra Ride, a gente uniu força, então foi muito bacana, organizar não é fácil, mas ver o prazer do pessoal chegando aqui, superando os desafios, circuito extremamente duro, então isso aí já vale a recompensa. O terreno é maravilhoso, o visual, a paisagem, e vindo de uma organização tão boa quanto o Raveli, parceria com o Canastra Ride, eu acho que foi um evento fantástico. Vamos ver, tem bastante competidor, não dá pra brincar não, não pode tirar o pé, vamos fazer força, vamos treinar e vamos pra frente. Bom, é dois dias de prova, ontem foi bem pesado, é algumas trilhas bem interessantes ontem, é uma das melhores que eu já pilotei até hoje, hoje foi um dia mais tranquilo, mas ontem deu pra ver um pouco do potencial do local. Bom, é isso aí, boa sorte a todos, um minuto carregado. A prova é sensacional, fiquei maravilhada pelo lugar, pelo circuito, é um puro mountain bike mesmo, a próxima etapa é lá em Espírito Santo Pinhal, com presença da minha cidade, serão três dias de prova, e também lá promete ser bem duro, principalmente na etapa rainha, a gente promete também caprichar no circuito. A prova é sensacional, só pra ter, não se esqueceram, mas podem 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 se esqueceram, mas não se esqueceram, mas pode ser, mas podem se esqueceram, mas podem se esqueceram, mas podem se esquecer Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal